Salve, salve, manda um salve aí. Salve. Salve, salve. Como você tá? De boa? Tô de boa, vocês estão de boa, todo mundo é de boa. Mas quem vai estar? Hoje estamos em... Barra, velho. Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. A Dubai brasileira. Estamos completando. Queria ver se eu achava aquele shake lá que emprestou os aviões por nome aí. A gente vai aqui no empreendimento pelo Cristiano Ronaldo. Só pra eles não tiveram investimentos em Balneário Camboriú. Ah, tive aí já que deu. Fazer investimentos aqui, né? Em Balneário Camboriú. Olha, gente, a praia. Olha lá, gente. Aí tá Balneário Camboriú. Aqui na Dubai brasileira. Tá ligado? Olha lá. Tá muito top. Agora a gente vai, não sei. Aí, ó. Espérito da FG. Daqui a pouco eu vou manchar uns carrão aí pra mostrar pra vocês. Tá aí, ó. Comitão, tamanho desses prédios, mano. Tá doido. Roda gigante, clássico. Vamos aqui, bora aí, ó. Só dando um rolezinho pra ele. Se tu gosta de um blocozinho assim, em Balneário, deixa o like, né? Deixa o like. Se eu converso com o Cristiano Ronaldo. Papai Cris. Tinha uma bolinha que foi ali no... Nossa, o Ronaldinho gigante. E o Ronaldinho mostrei. E o Ronaldinho? O Garrincho. Tá você, já. Tá você. Ronaldinho Gaúcho. Fica do Ronaldinho Gaúcho. Fala o que o Garrincho fazendo, né? Vamos aproveitar. Vamos comer um sushizão hoje. Você vai comer sushi. Porque eu e o pai do Garrincho PR hoje estamos fazendo... Eles vão pagar hoje. 10 anos de casamento. É. Não, a gente não vai pagar essa parte, não. 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 Na conta deles hoje aí, ó. Mas você tinha que pagar pra nós. Vocês não são amigos do Cristiano Ronaldo? Meu papai queriam pagar pra nós. É. Você é amigo do Cristiano Ronaldo? Então, eles que paguem. Obrigado. Olha que topzeira, mano. Esquece. Esquece. Agora vamos ver se a gente acha uns carros top na rua aí. São a Lamborghini e a Ferrari aí. Começa mesmo. Vamos lá. Vamos achar o dono da FV ali. Pô, velho da van. 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 Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Olha a altura desse hotel. Que é o hotel, acho que não. Olha a altura desse. Olha esse aqui. Parece ser um monte pequeno aqui nessa cidade. Cê tá doido. Vamos embora. Vamos embora pro restaurante. Gente, voltamos aí. Estamos aqui no centro de Palmeiras com o Gorill. Obrigado, ó. Só, já tem a nave ali. Tem uma de rover. Estamos aqui no centro. Vamos embora. Saímos do restaurante. Estamos aqui na Times Square, ó. Ó. Sabeiro Surf, esse aí. Sabeiro Surf, né, velho? Olha aqui. Nossa, tem carrão, né? Tem Sabeiro Surf. A única carro que eu não vi aqui é o Bodeham. 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 Uma roda pirou na noite. Hãããããã. O que você percebeu? Qualquer coisa é engraçada. Que centro bonito, gente. Um buracão ali. Vamos lá pra ascendência e onde a gente vai parar lá. Gente, voltamos ali. Vai acontecer da casa da Mari, né? Tá ligado? Que boniteza, mano. Que lindo que sim. Ele tá acessionando. É pra subir lá em cima? Ah, tem gente lá Vem nessa esquina aqui de uma Ferrari Pensa no nosso Ferrari Top Mas tá cheio de Ferrari Pouco dinheiro aqui Tem que pagar, eu acho Com certeza Olha que legal É um museu, né? É um museu Cadê o barco pirata? Ah, aqui Olha o bondinho Olha o bondinho parado Olha o bondinho parado Tá vendo, cara? Não Eu nem sei como é o meu amor Olha o barco de barco No ar Não tá vendo Aí o barco pirata Nossa, olha o barco pirata Que cheio de lag Viaturas policiais Viaturas policiais Tem uma câmera ali Peraí, gente Vamos voltar daqui a pouco Ok, vamos voltar Obrigado Dura-mar é mais rara ali Opa Paga Paga Bonitão Bonitão Alô, Jack A roda gigante está no lado fundo a roda gigante. Olha a roda gigante lá. Uma olhada. Uma olhada muito bonita, gente. Aí, ó. Os caras estão estacionando e não podem. A polícia nem fala nada. Uma área preservada ali. Não dá para deixar muito a mão para fora, gente. Eu só arcai. Acho que foi. Imprópria para banho. Água. Apareceu uma plaquinha ali. Bactérias. Olha que bonito ficar aqui. Um dia, pai, a gente tem que vir aqui para ficar na praia, tá ligado? Não precisa entrar, tá ligado? Mas só ficar aí, olha aí. É uma bola. É uma bombinha, Jackson. Ou em bombinhas, né? Ou em bombinhas, né? Não. Aonde vocês moravam? Jackson. Se é para ir no centro ou na praia, é uma ideia. A gente vai ali em bombinhas, que a água é maravilhosa. Bombinhas, bombas, mariscal. Eu tenho que não conhece mariscal. É a coisa mais linda. A gente vai ali em bombas. Só tem prédio da FG, gente. Só a FG. Vamos entrar bem? Vamos entrar bem? 3 de 850. Então, estamos chegando. Vamos mostrar isso. Vou mostrar pra vocês mais Gente, só como a gente descer Estamos passando aqui Por baixo desse negócio aqui Vamos ver o que é Vamos mostrar pra vocês aqui certinho Olha aí gente, ó Essa passarela gigantesca Vamos ver de qual é Tá ligado? Voltamos já Localização da ilha Top Agora subimos aqui em cima Nossa, olha a altura disso Olha a altura A praia de Balneário, que bonito Vamos praias bem na frente Eita, a altura disso, ó lá Vamos ver um trechinho da praia de Balneário Top, né? Tem tudo isso aí Só atravessa o rio, só Aqui de barcão ali Estou vendo o barco Nossa, olha Bonito demais Se tá doido Gente, é muito grande aqui, mano Olha o tamanho desse aqui Lindíssimo Só no rolezão Insano, hein Alto pra caramba, tá ligado? Dá até um revertério, tá ligado? Na mente Consegui, vou seguir gravando aqui Dizendo pra vocês Como é que é aqui em cima Olha lá Aqui é sentido o barco pirata Olha Onde não estava passando antes E... Aqui onde estão os barcos Olha os barcos É o... Marina que fala Nossa, tem um barco com LED embaixo Olha lá Olha o barco com LED Loucura É só o patrão Ô pai Vamos dar um rolezinho de barco agora? Eu deixei ali na Marina O meu bilhete ali, ó Trabalhado em 2 milhões de dólares Deixei no Ronaldinho, viu? Hehehe E o aluno da FG FG Só que eu tinha o Ferrari Vamos lá, vamos lá, lá Vamos lá A Ferrari, lá A Ferrari, a da Ferrari Sabe o que está produzido? Muito bom, senhor Ai, não precisa dar para ouvir Ai, que delícia aqui Ou ja a chaga Marina, lá Olha, lá Cadê a Ferrari? Bem baixo Muito fácil Tem gente não tem A Ferrari no meio, né? Ah, entre meio aqueles dois carros lá embaixo lá, ó, os dois brancos lá embaixo lá, bem no meio lá. Tá aqui, ó. A Ferrari, Ferrari Gera. Ferrari Gera. Ferrari, Ferrari Ranger. Olha a marinha roxa. Não, não, não. Não, não, é o círculo lá. Olha o círculo. Ah, é verdade, ó o círculo lá, gente, ó. O círculo. Nossa, sabe que vai focar? Tá mandando uma baladinha ali, ó. Não foca. Tá mandando uma baladinha ali, ó. Olha a baladinha. É baladinha, será? É, é. Tu tá vendo ele, Giovanni? Pode ser que seja, né. A luz do César ali, ó. É o lindo aquele barco ali. Olha os meus barcos ali, ó. Olha a marinha ali. Olha os meus barcos ali, ó. Tá desfocando demais. O meu tá ali no meio, aquele amarelo lá. Um amarelão meu lá, esperando. Aqui é o lado dos... Resolvi subir aqui em cima pra dar uma olhada na vista e depois vou descer dar uma barca. Eu vou tirar o 60 FPS que ele desfoca demais também. É assim. Aí, a gente deu o 60 FPS. Eu vou só ligar o motor lá, já que tá assim... Nossa, que lindo aqui de cima. Balneário? Olha a orla, que bonita. Aham. Só assim. Mano, a ponta é a opção. Eu vou só ligar o motor lá da... Da lancha, né? Da minha lancha, só pra ver se tá bom. Vou ver se tá pegando lá, né. Tá perdido. Tá com esses FPS que é a melhor, gente, ó. Ó, já vale um pouco, sabe? Olha aqui, gente, ó. Ó, o riozão, hein. Bonito demais, gente. Ó o bondinho lá, agora que eu vi. Bondinho lá. Qual é a minha lancha lá? Qual, aquela amarela, né? Amarela do meio lá, que você tá pra ver, ó. Tá ligado lá, né? Lá. Deixei lá pra esquentar o motor. Tem que abastecer, né? Tem que abastecer, gente, a nossa lancha. Jet House. Tchau, 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 tchau. É, eu vou, ah, speak, speak English. Não, não have money, pay here, Brasília. Gente, um dia se Deus quiser, a gente vai tá dando um rolezinho de rau, de lanche, né, pai? De lanche, de lanche. Vamos comprar. Comprar de lanche, comprar um lanche. A gente não tem a lanche, é só o lanche. Tá, gente, um dia se Deus quiser, né? Não sabe, né? E olha, deixa que a gente não vai sair. Um diazinho é a chupeta, hein? Vamos lá, belezinho. Insano, um banalhado com o do... Um bairro da Barra. Centro Histórico Cultural. Top. Vamos fazer. Aberto? É só se jogar aqui, ó. Ui! Gente, é só se chegar aqui, ó. Uuuu! É assim, mano. Não dá, se não dá. Não dá, tá tipo uma dorzinha, ó. Dá umas dorzinhas nas pernas. Ai, já que se cara... Ai. Ai, dá a dorzinha. Ai. Isso aqui também ia afogar, gente. Aqui a gente veio pro outro lado, gente. Da coisinha. Tem uma entrada ali. Pri! Oi! Olha, a gente tá em Balneário, Camboriú. A gente tá na Dubai brasileira. Dubai brasileira. A gente tá na Barra Sul. A gente vai atravessar agora. Foz do Iguaçu. Balneário Camboriú. Agora é pegar minha lancha lá embaixo. Tais me esperando lá. A gente partiu pescar ali no Riozinho, tomando ar. A gente vai de barco. A gente vai de barco até no Rio Iguaçu. Cadê? Até no Rio Iguaçu de barco. Olha o bondinho, ó. O bondinho, ó. O bondinho, ó. Vamos lá pegar o bonde também. O bonde do... O bonde do tiberão. Dá pra ver bem pouco, ó. O bondinho. Olha lá, dá pra ver o pouco do bondinho. Não foca de noite. O bonde do tigrão. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Assim, bora atravessar de novo esse bondinho. Onde não? O negócio aqui e dá. Elevador com destino a Massaranduba. Descendo. Descendo. Atenção, senhores passageiros. Com destino na Foz do Iguaçu. Embarcar na Plataforma 09. Têm todos uma boa viagem. Agora em inglês. Aí são, óbvio, óbvio, passagiros. Igual o Macuco lá. They're off, passagiros. Atenção, senhores passageiros. Espanhol, espanhol, espanhol. Atenção, senhor todo, massacredo. Estamos com destino. A... Buenos Aires. E todos embarcados. Vamos seguir-se adelante no viajes. Aô? Muitíssimo, muitíssimo bem-bien. Tchau, obrigado. Olha aí, guri. Aí, lá no museu lá, histórico. E a gente fala inglês, espanhol. Gente, é muito difícil. Para ver, sai. Boa noite, madame. Boa noite, madame. Pessoal. Pessoal. Boa noite, madame. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, que baguado. Olha lá, papiseira, hein? É o Car Show. Meu carro. Pedi pro Biso comprar um desse aí. Também. Olha, o desse aí, ó. Olha, gente, deixa eu ver lá. É uma barca, né, gente? Olha, Cadillac. É o dourado de A3, 1959. Isso é carro, hein? Obrigado, não tocar. Por não tocar. Meu, vou tocar, por... Riscar essa tintura ali. É foda, hein? Olha lá, gente. Carrão, hein? Uh! Comprar um carro desse aqui, o cara tá... Tá rico no Brasil, né? Tá doido. Curiosidades. Ah, mas depois vocês lê ali, gente. Depois vocês lê também. Tá ligado? Tão junto. Meus pais vão descansar lá, né? E eu tô aqui gravando, né? Gravando meio suavão aqui. Aí, ó. Imagina nós com um carro desse aí. Tem que ser... Porcheira, porcheira. Aliás, tá aí mais... Mas vai daí, ó. Tapizeiro o carro. Você tá doido. Comprar um em 1959, né? Eu pensava que meu bisavô nasceu antes que esse carro, cara. Então, meu bisavô é mais velho que esse carro, mano. Tá ligado? Então... O carro é novo. O carro tá novo ainda, tá ligado? Tá zero palo. Você tá doido. A gente vai continuar, gente. É da tua época, pai, essas coisas? Ah, tem nada que ser a voz aqui, Jô. Ah. Olha o carro da Penal. 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 Eu jogava esse jogo. Nossa, olha assim. Da Barbie. Ah, da Barbie? Ah, da Barbie. Ali é do... É o Mr. Bean, né? É, Mr. Bean. Esse é Mr. Bean. Olha lá. Lá dentro tem uma motinha, ó. Deve ser pra... Ficaram as motinhas antigas lá. As motinhas bem antigas lá no fundo, ó. Mas tem uma sarnuba nessas motas aí. Sabia? Olha que roda lá. Ah? Isso aí é bagulho de cinema. Hã? Cadê de cinema, eu acho. Se eu tô... Ou... Pelo cinto de segurança, parece coisa de brinquedo antigo. Ou é coisa de... Roda gigante. Não, ou é aquele negócio lá de não sei o que de igual. Não, é coisa antiga pra se eu ler. Relíquia? Ó. Só carrão, só carrão. Cuidado as Porscheiras. Não tem Porscheira aí na rua. Tem tudo carinho assim, né? É, eu não vi. Só vi. Três só. Você tá doido. Olha aí, gente. Chegou o de R8. Ah, já vi. Já vi. Já vi o ronco, já, né? E essa aqui é a maldade. O quê? Lá no sushi. É... Vou já que... Hornet, 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 hornet. Ó, hornetão, né? Hornetão. Pá. O barco pirata, né? Hornetão. Onde era o Camboriú? O barco pirata. O barco pirata. O barco pirata. É, tô voltando a gravar. A gente que passou mal de R8, tá ligado? Porque tá muito carro, pouco carro. Bom aqui, tá ligado? Carro top. É, da hora, né? O barco pirata, conveniência. Vamos botar daqui a pouco ali na frente, gente. Então eu vou ter que gravar demais. Ultimamente não tá tendo nada, tá ligado, aqui. Terminal portuário. Gente, olha que bonito, mano. De noite. A gente tá do outro lado da praia. A gente tava lá do outro lado, lá. Agora tá aqui no Terminal portuário. Muito bonito, mano. Ó, calmaria. Vou ir um pouco mais pra frente, não sei se o meu pai vai querer. É bem provável que não. Ó, os pondinhos, de perto. O parque Unipraias. Tá com demais. Aqui não passa bicicleta. Simbora. A gente vai parar, moço. Ó, um pouquinho assim. Ali lá, gente. Ó, da gigante de noite. É, agora daqui a pouco a gente volta pra encerrar. É isso. Precisão que tá chovendo, mano. Cê tá doido. Mas então foi isso, gente. Rolêzinho Balneário Camboriú. Muito top, gente. Eu voltei faz alguns dias. Não consigo gravar o final. Porque depois começou um pouco a chover. E eu fui na casa da minha irmã, tá ligado. Então eu não gravei mais nada, tá ligado. Gente, mas foi muito top. Rolêzinho na Dubai Brasileira. Gostei demais. Super aprovado. Se vocês tiverem interesse de ir lá, mano. Vão lá. Vale super bem, tá ligado. Por mim que as coisas são caras. Mas tudo de mal ganhinhas pra gastar. Aproveitem. Vão lá aproveitar a vida, tá ligado. Isso mesmo. E isso que importa. Aproveitem a vida. Mas tudo isso. Se você não me deixa o like. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ganha se a pé. Se você vai ver o que. Um ganho se a pé da vida. Não consigo mesmo. Se a pé da vida. E esquece cocorigó. Um ganho se a pé da vida. E aí